Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e, olha, com muito prazer eu anuncio aqui o nosso bate-papo com o provedor da Santa Casa, o nosso prefeito dos enfermos, Ariovaldo Feliciano, que, olha, meu amigo Ariovaldo, foi um sufoco trazê-lo aqui, porque Ariovaldo está com muita coisa, acontecendo muitas coisas boas na Santa Casa, né? Aliás, desde fevereiro de 2016, que foi quando ele assumiu a provedoria daquela entidade, né? E nós já comemoramos recentemente, no último dia 2 de julho, o dia do hospital, e o Ariovaldo anunciou uma série de benefícios, uma série de avanços para a nossa queridíssima Santa Casa de Misericórdia dos Santos. Prazer em tê-lo aqui comigo, Ariovaldo. Tá, muito obrigado, boa noite, Pedro. Boa noite. Para os espectadores, é um prazer muito grande, mais uma vez, né? Estar aqui com você, sabe que é um prazer muito grande bater um papo com você. É. Muito obrigado. Eu acho, Ariovaldo, que foi o hiato, o período mais longo que nós ficamos sem bater papo, porque algumas ocasiões, em várias ocasiões, nós estivemos na Santa Casa fazendo a apresentação de ampliação de espaços, renovação do centro cirúrgico, a UTI pediátrica, enfim, uma série de coisas. Outras ocasiões, em número menor, você vê aqui ao estúdio. Nesse período, a gente está aí há algum tempo. Então, acumularam algumas notícias, né, Ariovaldo? Que a gente não conseguiu passar para o espectador do programa. Eu tenho a honra e o prazer de dizer que nós temos aqui um histórico, né, de imagens e de depoimentos de todo o período de recuperação da Santa Casa, que, como eu disse, se iniciou lá em fevereiro de 2016, quando Ariovaldo foi eleito para a primeira gestão como provedor da Santa Casa. Eu quero já começar falando desse dia do hospital, que foi dia 2 de julho. A Ariovaldo lançou ali, né, a gente teve em outubro do ano passado a entrega das 25 salas de cirurgia, né, que foi a renovação do centro cirúrgico, né, Ariovaldo? E agora a parte de equipamento, a renovação do parque tecnológico do centro cirúrgico. É, o centro cirúrgico, Pedro, é considerado pelos médicos, né, que operam em vários hospitais do estado de São Paulo como o mais completo hoje do estado de São Paulo. Ele já estava completo e agora, no mês passado, nós compramos 12 milhões em equipamentos para o centro cirúrgico. Os equipamentos eram novos, nós compramos mais novos ainda. Então, os equipamentos usados no centro cirúrgico da Santa Casa são os melhores que existem no Brasil. E ainda, dentro desses 12 milhões, nós trocamos todas as macas existentes na Santa Casa, também pelas mais modernas. E aí, a partir do momento em que se previsionou a reforma do centro cirúrgico, foi, como eu falei, em outubro do ano passado e agora foi anunciada a compra do primeiro robô cirurgião da Baixada Santista, é o Da Vinci XI, que é o que é de mais moderno, não no Brasil, no mundo, né, tecnologia alemã. E aí, antes de eu falar sobre isso, eu quero jogar no ar, colocar no ar aqui para o Levaldo ver conosco, uma imagem da, para vocês terem o sentido da precisão desse equipamento. Olha lá. Isso, para quem está assistindo, é uma uva. Olha como ele faz ali a sutura, né, porque ele faz a cirurgia, faz a sutura, ele faz do começo ao fim da cirurgia, né, Levaldo? Faz. E para várias especialidades, né? É, o robô, ele faz a cirurgia, o médico fica monitorando ali perto, né? É, no console avivado. É, isso, isso. É, mas olha a delicadeza. Na verdade, né, essas pinças são, como o Arionvaldo bem colocou, elas são manipuladas pelo, por um cirurgião treinado para comandar esse equipamento e olha a delicadeza que ele faz, uma sutura e um, né, uma uva e olha onde é que ele está, vocês vão se surpreender agora com o final do vídeo, olha como é que ele está fazendo isso, ó, dentro de uma pequena garrafa, né? É, Pedro, e essas cirurgias aí são perfeitas. São, é. Perfeitas, perfeitas. Tem um índice de precisão, né, perfeito, tem um número, uma incisão muito menor, portanto, são cirurgias menos invasivas, normalmente são cortes de 2 centímetros, né, é uma evolução da laparoscopia, tem um sangramento muito menor, um índice de recuperação muito mais rápido e também um risco de contaminação muito menor, quer dizer, é uma tecnologia que vem cumprir aquilo que você havia aproveitado, transformar o hospital em um hospital moderno e um hospital modelo, né? É, Pedro, hoje nós somos um dos mais modernos do Brasil, mas eu não me contento com isso, não, eu quero ser o mais moderno. Não o mundoso, né? É, quero ser o mais moderno, então, nós vamos, nós compramos esse robô, eu pretendo em outubro fazer a primeira cirurgia com esse robô. E feito com recursos da Santa Casa, né, Eduardo? Perfeitamente. E aí, vale, vale, eu vou ler aqui um texto que o Eduardo pediu para a gente reproduzir rapidamente. Antes de ler aqui esse texto, que corrobora com uma revista de edição internacional, corrobora com aquilo que ele estava falando da Santa Casa, já está qualificada como uma das mais modernas do país, eu quero só complementar essa questão do Pacto Tecnológico. O Eduardo comentou, né, a respeito dos valores, são mais de 150 equipamentos novos que estão chegando, alguns já chegaram, outros chegando na Santa Casa, inclusive o robô cirurgião, né? Só o robô cirurgião é da monta de 15 milhões. 15 milhões, são 3 milhões de dólares, nós conseguimos um desconto, nós pagamos 15 milhões de reais. 15 milhões de redondos, 15 milhões de reais, só o robô cirurgião. Então, tem o carro anestésico, é isso aí, o Eduardo? É, agora a anestesia conta com carros anestésicos mais modernos do mundo, Pedro. É, o carro anestésico, para vocês terem uma ideia também, é um avanço da medicina. Antigamente, quando era feita uma cirurgia, o anestesista acabava dando uma dose, né, para o paciente ficar ali apagado durante um determinado tempo e muitas vezes ficava muito mais tempo do que o necessário. Hoje, o anestesista vai durante a cirurgia, né, dosando isso e esse equipamento possibilita que ele faça isso, para que o paciente possa voltar muito mais rápido, então oferece muito mais segurança. É isso, né, Eduardo? Perfeitamente, Pedro. Estou quase me formando em medicina. Eu estou vendo, porque eu conheço uma pessoa, Pedro, que quase foi entubado por excesso de anestesia. Deixa eu ler isso aqui, aqui tem uma série de melhorias, né, que foram feitas ao longo desses cinco anos, né, desde 2016, mas tem uma, tem um relato aqui que é muito interessante, que é o seguinte, Santa Casa de Santos emplaca como um dos melhores hospitais do país, segundo pesquisa da revista americana Newsweek, isso foi publicado em março de 2021, esse ano. E aí diz o seguinte, dia 5 de março de 2021, a revista semanal estadunidense dos Estados Unidos, Newsweek, publicou a lista dos melhores hospitais do mundo em 2021, onde a Santa Casa de Santos figura como um dos melhores hospitais do país. A notícia chegou como presente em reconhecimento para a instituição, que é a principal referência em saúde da Baixada Santista e tem exercido o papel de destaque na pandemia, oferecendo a maior e mais bem equipada estrutura assistencial para atendimento de todos os casos. Aí tem aqui um depoimento, nosso corpo clínico e todos os colaboradores se envolveram ao máximo com os objetivos da Irmandade, vestiram a camisa, se dedicaram e deram o seu melhor. Cada um dos mais de 5 mil colaboradores da Santa Casa de Santos tem participação nesse reconhecimento, trabalhamos muito, com muito amor, receberam essa notícia e a comprovação de que estamos no caminho certo. É o depoimento, evidentemente, do nosso emocionado Ariovaldo Ferenciano, que quando ele me falou que ia assumir a Santa Casa, ele falou, não faça isso, Ariovaldo, você tem um trabalho tão bonito na área de economia, na área jurídica, na área contábil, e Ariovaldo falou, não, vou encarar essa e, olha, faço aqui o nosso meia-culpa de que ele estava certo ou eu estava errado. A Ariovaldo conseguiu reformar tudo que podia na Santa Casa, tem muito mais coisa para acontecer. Eu falei, reformar, vocês vão... Fizeram um acordo, uma parceria com a Prefeitura, com o pronto-socorro, um pronto-socorro que tem da Prefeitura dentro da Santa Casa, onde foi uma fachada? O pronto-socorro municipal realmente estava totalmente deteriorado. Então, eles resolveram entregar para a Santa Casa porque a Prefeitura não tinha mais condições de manter o pronto-socorro. E nós fizemos o nosso pronto-socorro, pronto-socorro particular e de convênios. Ao lado, anexo, tem o SUS. De urgência e emergência, não é? É, urgência e emergência, que eu recebi o presidente Bolsonaro lá pelo SUS, após da área que é grande de circulação, para circular a comitiva dele. Então, foi isso, exigência da segurança do presidente, que ele descesse ali. Então, eu recebi o presidente e circulei com ele, Pedro, pela área do SUS. E ele ficou impressionado, né? Ele falou, pô, mas isso aqui é SUS? Eu falei, é, presidente, é SUS, mas aqui tem UTI. Eu falei, tem. Agora, Pedro, um parênteses, em abril e maio, no pico dessa pandemia de agora, o único pronto-socorro da Baixada Santista, que permaneceu aberto 24 horas, foi a Santa Casa de Santos. Todos fecharam. Eu vou pegando o gancho aqui com o Aliovaldo e celebrar que hoje eu tenho aqui o boletim, nós estamos gravando no dia 16, eu tenho aqui o boletim do dia 15 de ontem, né? Com somente 31 internados em UTI por Covid, né? Se a gente tem um contingente de cento e quantos leis? É, hoje nós já reduzimos para 80 de novo. Já para 80. Mas mesmo, gente, 80, falando de 31, a gente está falando em algo em torno de 35% da capacidade, né? Ah, quero tocar no assunto que é... O assunto da moda. É o assunto da moda, não tem jeito, né? A gente sabe que... Tem uma história curiosa, muitas pessoas não conhecem, né? O João Otávio dos Santos, ele, filho da escrava Escolar Escarrosa, ele tinha um patrimônio muito grande e quando faleceu lá no ano de 1900, ele, como não tinha herdeiros no testamento, ele deixou tudo para a Santa Casa com a recomendação de que fossem utilizados os imóveis dele com o intuito de auxiliar crianças e jovens, né? Em situação de desamparo. E isso só mais foi feito, né? Um dos imóveis é o próprio imóvel do Escolar Escarrosa, ali na praia, né, Levaldo? Perfeito. Que a chave foi entregue para vocês, foi ano passado ou 2019, Levaldo? 2019. 2019? 2019. Em que estado estava, Levaldo? Deplorável. Mato, lixo e totalmente tomado por cupim. Inclusive o imóvel estava sob risco, né? Sob risco. Sob risco, o Ministério Público determinou que eu despejasse o Centro Paula Souza. Claro, obedecia a ordem, eu estava louco para fazer isso mesmo, né? E começamos a trabalhar com o nosso pessoal na limpeza do terreno. Hoje você entra no Escolar Escarrosa. Sim. Desculpinização foi feita toda, está tudo limpinho, bonito. Me conta essa história de que aí o Ministério Público, né, o promotor do Ministério Público, parece que entrou com uma representação para que esses imóveis passassem para o Estado, que saíssem, foram doados pelo João Otávio para a Santa Casa, né? Para a Santa Casa. Foi feita uma solicitação para tirar da posse da Santa Casa? A primeira ação, Pedro, foi que ele colocou como réu a Santa Casa, o município e o Estado. Os três em conjunto fizessem um projeto em 90 dias e depois executassem esse projeto em dois anos. Para a surpresa de todo mundo, no dia seguinte, ele pega, ele pega, entra com uma outra ação, determinando, pedindo à juíza que ela determine que a Santa Casa entregue todos os bens existentes do João Otávio, inclusive o Escolar Escarrosa, para o Estado, município ou entidades. Veja, na primeira, ele coloca como réu a Santa Casa, o município e o Estado, mas ele destaca muito bem que a culpa daquilo tudo lá é do Estado, que esteve lá 88 anos e nunca colocou uma lata de tinta. No dia seguinte, ele manda entregar o prédio para o Estado. É uma incoerência, é uma incoerência, né? Mas a Santa Casa já está tomando suas providências e parece que agora tem que ser um projeto feito, inclusive porque aquilo ali é patrimônio tombado, né, Eduardo? É, com o tombado nós estamos nos defendendo, eu tenho a impressão que essas duas ações não vão prosperar, né? Estamos tomando todas as providências, nós já estamos com um projeto para a reforma do... Do imóvel. Nós atendemos o objetivo do João Otávio, né? Nós criamos o Instituto Escolar Escarrosa, cuja finalidade é arrecadar os alugueres dos bens deixados pelo João Otávio e destinar a creche a crianças carentes. A única diretoria, Pedro, que fez isso, né? Em 121 anos, é a primeira diretoria que pega, faz, cria um instituto destinado a atender o testamento do doador João Otávio dos Santos. Deixa eu parar de apertar o meu amigo Arilvaldo Presidiano aqui, falar para vocês que nós somos reféns do tempo, então o nosso bloco está terminando aqui, foi um bate-papo gostoso. Arilvaldo, obrigado pela tua presença, pela tua visita e até a próxima. Obrigado a você, Pedro, você sabe que é sempre um grande prazer vir aqui, bater um papo contigo e a todos, muito obrigado, um grande abraço. Vamos fazer o intervalo rapidinho e nós voltamos com mais atrações aqui no nosso programa, não saia daí.